Então é isso, salve, salve galera do YouTube, DSS Games na área, deixa eu fechar aqui. Eu vou ali, na oficina de Joe, para ele colocar um suporte na placa da minha moto. Por conta que ela está dando muito supapo, e nesse monte de supapo vai acabar ocorrendo uma quebra. Ela vai laxando, vai laxando, vai laxando, até que quebra. Então para evitar que isso aconteça, eu já vou colocar logo um porta-placa, vamos dizer assim. Um suporte para a placa, que aí ela fica fixa, ela não fica molenga. É como se fosse outra placa, aí dá aquela força a mais, né? Deixa eu, estou chegando aqui na oficina dele, provavelmente ele não vai estar, vai estar em casa. Mas aí eu vou dar aquela pausa e logo mais eu estou retornando, beleza? E aí Joe, beleza? Está aí o Multimotos aí, para quem não conhece, conhece, esse aí é conhecido. Então, está aí o suporte aí Joe, vai colocar. É isso aí. Lembrando que esse suporte aí, não foi o que eu comprei não, foi o que eu ganhei, viu? Justamente dele. Está próximo para o canal. O próprio Multimotos. Então é isso galera, eu vou dar uma pausa aqui, para a gente gravar aqui certinho, com a câmera melhor. Valeu. E aí galera, vamos dar um close aqui. Primeiramente vamos tirar a placa, né? Vamos tirar o parafuso aqui, o outro. Primeiramente vamos tirar o parafuso aqui, o outro. Aqui é a plaquinha. Vou dar uma olhada, parece que ela já está quebrada. Já, já está quebrada. Olha aí, a importância do suporte. Ela está quebrada já aqui, está vendo o rachão aqui? Está quebrada até aqui já. Se deixasse sem o suporte, se deixasse sem o suporte, ela ia acabar quebrando. E ia por limpar. Então por isso que o pessoal inventou aí esse suporte, para deixar a placa mais forte e dar mais uma rigidez a ela. Ela vai ficar mais rígida e vai evitar, vai ficar evitando dela estar vibrando e fazendo aquela batedeira. E para colocar ela agora, eu vou pegar só um alicate, porque ela já vem com esses pontinhos aqui, já vai ficar passando da placa aí. Aqui, são quatro pontos. E aqui, junto com os dois parafusos, para fixar. Aqui o alicate. Faltando aí já com o alicate em mãos, o que você vai fazer aqui? Tem um arame aqui, a gente não vai poder fixar, porque vai pegar do ladinho e fazer aqui no lugar. Primeiro, você põe os dois parafusos e aperta um apertozinho leve, só para fixar no lugar já com os parafusos. Porque se você apertar, fizer logo a, empenar logo aqui, segurando a placa, empenar os ganchozinhos, pode acontecer de ficar fora dos buracos da placa e você não vai conseguir colocar os parafusos. Então, primeiro os parafusos, hein? Demora um pouco tentar botar os parafusos. Sempre colocando uma arruela por dentro, uma arruela por fora aí, ó. Sempre põe a arruela lá por dentro, porque quando a peça é de placa, a peça é de placa que só dá parafusos e ela vai entrar. E vai danificar a peça de placa, então, a arruela aí. E vai danificar a peça de placa, então, a peça é 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 de placa, Foi colocado aqui um pouquinho alto porque como foi apertada a placa, a peça de alumínio aqui da placa, aí ela achatou um pouquinho e está dificultando a entrada do parafuso. Mas na hora que eu pego a chave de fenda aí, eu vou apertar ele, ele vai entrar, vai ficar normal, mas esse aqui é o plano, pôs os dois, vai ver que já ficou aqui o posicionamento certinho, é o que você vai fazer aqui agora, pega o alicate aqui, pegando um pouquinho aqui na placa, aí só, e aqui você dá um apertinho, ó, e o procedimento com todos os outros espaços, já ficou bem mais rígida, não está nem apertado, mas já dá para ver que ela subiu, e agora, o último passo é só apertar, vamos apertar logo, aí eu mostro a rigidez que vai dar, eita! Como vocês estão podendo ver, a placa ficou bem rígida, se ela vai bater, vai, mas não vai ser com a mesma frequência, não vai ficar aquela coisa mole, e vai evitar a quebra dela nessa região aqui, ó, que é o que acontece muito com essa placa nova que fizeram, no tempo que era pequenininha, não tinha esse problema, porque não tinha tanto peso sobre o suporte, como tem agora, é por isso que é necessário um suporte pelo menos de placa, esse de Zip, na minha opinião, é o melhor que tem, por isso que eu acabei de colocar aqui, e é baratinho! É... Pronto, então é só isso, né? Pra você que assistiu aí e gostou, dá aquele like, dá uma olhadinha no canal, DSS Games, esse vídeo ele ia fazer para upar no canal dele, mas eu não vou deixar, porque tem minha imagem, eu sou meio sem regonha assim, sabe? É mentira, mentira, vai ser equipado nos dois, é... dá uma olhada lá nos motovlogs que ele tá fazendo, tá uma coisa bem legal, tem umas partidinhas de ARSOFT, eu tô participando também, eu sugiro a vocês que vão lá, dá uma olhada, dá um salve pra mim e pra ele, é... as partidas de ARSOFT vai ser só no canal dele também, que o meu comédia mecânica é uma coisa muito, muito objetiva pra conselhos, e é isso aí galera!